Aqui no município de Rolim de Moura vai acontecer a justiça rápida. Muitas pessoas esperam por esse momento para negociar, para tratar sobre o divórcio, enfim, são vários assuntos. Porém, agora vai ser de uma forma diferente, vai ser digital. É um novo formato que o Tribunal de Justiça criou para a justiça no estado de Rondônia, devido à questão da pandemia. Então, todos nós temos que nos adaptar e considerando que o acesso à justiça tem que ser sempre fornecido para as pessoas. Então, o Tribunal, pensando nisso, criou a justiça rápida digital. Ela é toda pelo WhatsApp, a coleta do pedido e as audiências. Ela será mensal, todos os meses. Nós estaremos agora já na terceira edição. A coleta do pedido é mais ou menos no meio de um mês e no mês seguinte serão as audiências. Estão previstas sempre para acontecer no primeiro final de semana de cada mês. Porém, em maio nós teremos feriado. Então, as audiências estão previstas para acontecerem de 13 a 16. A triagem já está acontecendo. Para cada tipo de ação tem um número no banner que vai estar sendo mostrado. Vai estar os números. Então, se há divórcio, que tem filhos e tem bens, é um número. Se não tem filhos, não tem bens, é outro número. É só encaminhar a mensagem e aguardar. Aguardar que vai estar sendo atendido. O que necessita? Ter os documentos que comprova a situação, que se pretende que seja resolvida. Que tenha um número de telefone com o WhatsApp da outra parte, porque será por via WhatsApp, chamada de vídeo, as audiências. Maiores informações quando for mandada a mensagem, o atermador vai estar esclarecendo. Qualquer dúvida também pode estar entrando em contato com os números de telefone dos fóruns, das comarcas, onde a pessoa mora. Entrar em contato com a defensoria pública também, que vai estar passando maiores esclarecimentos. Como vai ser já, como eu disse, cada número de telefone é para um tipo de ação? Então, ao mandar a mensagem, manda o nome se identificando, vai se receber um texto e aí é copiar esse texto, editar ele e depois colar. E nesse texto tem os tipos de documentos que precisa. Se não tiver ali, o atermador também vai esclarecer. Mas, por exemplo, divórcio. Precisa-se da certidão de casamento. Se tem filhos, a certidão de nascimento dos filhos, o comprovante de endereço. Se tem bens, tem que ter algum documento que comprova o bem. Porque, assim, chega na audiência e fala, olha, temos bens para dividir. Ah, temos uma casa, temos um carro. Ah, temos um sítio. Tá, mas o documento. Ah, não temos o documento, não temos o contrato em mão. Então, não tem como fazer a partilha de uma coisa que não se tenha prova de que você, pelo menos, tenha posse. Se você tem um contrato de compra e venda, ele não escriturou, não registrou, mas você tem um contrato de compra e venda. Então, assim, já é um documento aceitável para se fazer. Não tem como fazer sem ter nenhum documento comprovando. Ou certa pessoa conversar com a outra parte antes, para não fazer essa conciliação no dia ali, porque isso acaba tomando mais tempo. Então, vai de cada pessoa, né? Se as pessoas têm uma boa comunicação, acontece. Já chega, né? Já fala, a gente já conversou, já se acertou. A gente pretende assim, né? Claro, com certeza, tendo essa comunicação antes, facilita bastante. Mas, às vezes, a comunicação não é muito boa. Então, na audiência, a gente faz esse esclarecimento, né? Com as partes, se for necessário. A gente conversa em separado com as partes, adiciona novamente. Agora, por exemplo, eu ouvi falar da justiça rápida, mas eu não tenho acesso a esse banner com esse número. Se a pessoa ligar aqui no fórum, vocês informam, ó, você vai mexer com tal situação nesse número aqui? Isso. Se a pessoa entrar em contato, né, aqui no fórum, a gente vai estar encaminhando o banner, né? Esse banner foi disponibilizado para todos os setores. Podem estar entrando em contato no telefone do SEJUSC, 3449-3740. Esse número, ele é o WhatsApp, tá? Então, só mandar uma mensagem, olha, eu gostaria de saber sobre a justiça rápida, os números. A gente vai estar informando, né? A gente só pede um pouquinho de paciência, porque, às vezes, manda a mensagem e não dá para responder simultaneamente, naquele momento. Se a gente não responde naquele momento, porque está fazendo audiência ou algum outro ato. Mas, assim que possível, vai estar sendo respondido, vai estar sendo tiradas as dúvidas e vai estar sendo encaminhado um banner, né, com todos os números e também um formato em PDF que é interativo, que é bem bacana, porque aí você clica em cima do número e ele já direciona direto para o setor, né? Para o número do WhatsApp, não precisa você digitar ele. Então, vamos lá.